Olá, boa tarde, está começando mais um Plano de Jogo e vamos já aos destaques desta sexta-feira. Gaúchos entram em quadra para a rodada decisiva na Liga Nacional de Futsal. Campeonato Estadual de Vôlei tem primeiro jogo da final esta noite em Bento Gonçalves. Grêmio vence Atlético Paranaense e entra firme na luta por uma vaga na Libertadores do próximo ano. Times gaúchos entram em quadra para decidir vaga para a próxima fase da Liga Nacional de Futsal. O primeiro clube gaúcho a entrar em quadra é a Sueva, que enfrenta o Concórdia em Venâncio Aires. O primeiro jogo em Santa Catarina empate em 1 a 1. Quem vencer avança para as quartas de final da Liga. O Atlântico recebe amanhã uma récord do Paraná. A equipe de Erechim precisa ganhar no tempo normal e na prorrogação, pois perdeu o jogo de ida por 5 a 3. O terceiro representante do Estado joga no domingo. A CBF precisa empatar em Carlos Barbosa com Floripa para garantir a vaga, pois venceu o jogo de ida por 4 a 2. Bento e Canoas começam a decidir esta noite o título do estadual de vôlei masculino. E Canoas quer faturar o quinto campeonato consecutivo. O primeiro jogo está marcado para as 8 horas da noite no ginásio municipal de Bento Gonçalves. A segunda partida acontece no próximo domingo, 5 horas da tarde, em Canoas. Caso cada time vença um jogo, um set de desempate vai ser realizado logo após o segundo confronto para definir o campeão. As equipes já se enfrentaram duas vezes na primeira fase com uma vitória para cada. O curioso é que foram vitórias dos visitantes. Nesta semana, o Bento confirmou presença na Superliga Nacional. Já o Canoas busca manter a hegemonia no Estado e faturar a competição pela quinta vez consecutiva. O Rio Grande do Sul vai ser o primeiro Estado a receber o programa de seleção de novos talentos, promovido pela Confederação Brasileira de Rugby. Esportistas entre 15 e 17 anos podem participar da seletiva no próximo dia 16, da 1 da tarde a 5, na Universidade Federal de Santa Maria. Os interessados devem se inscrever pelo site www.brasilrugby.com.br barra recrutamento, sempre com a autorização dos pais ou dos responsáveis. O programa ajuda o atleta a se desenvolver dentro e fora do campo. Entre os benefícios estão bolsas de estudo em colégio particular, moradia, alimentação, além dos acompanhamentos médico, nutricional, psicológico, fisioterápico e orientação técnica. Caso permaneça no projeto até a idade adulta, o esportista pode ainda receber bolsa de estudo para graduação em uma faculdade particular. Os alunos de educação física da UPF promoveram o encontro entre o ex-jogador Sandro Sotili e estudantes da cidade. A ação quer incentivar aqueles que sonham seguir carreira no esporte. Confira com a UPF TV. Outubro é mês das crianças. E qual o pequeno que não fica na expectativa de receber um presente? E não precisa ser material. Pensando nisso, o PIBID de Educação Física da UPF, em parceria com o ex-jogador de futebol Sandro Sotili, realizou um dia de atividades, dedicado especialmente a essa garotada. aliaram a prática esportiva ao desejo dessas crianças em mostrar que dão show em quadra. Sotili aproveitou o momento para contar um pouco de sua trajetória no futebol. Inspiração para muitos. Ele mostrou que é possível ser exatamente o que sonhamos. Eu fui desportista e eu sei o quanto isso é importante para o desenvolvimento da criança. Então, nada mais do que ajudar, colaborar com a sociedade, para que as crianças também passem uma manhã, possam desfrutar do lugar, possam brincar, possam confraternizar. Então, acho que esse intuito, acho que cada um fazendo um pouco, acho que é válido. Então, eu tento fazer a minha parte, cedendo o lugar, cedendo o espaço. E eu saio muito feliz, porque o carinho das crianças é importante. Eu fui criança um dia e, às vezes, não tinha o espaço como eu tenho hoje aqui para desenvolver. Então, hoje eu posso fazer isso e me sinto muito feliz. É bem divertido também a gente ficar com os amigos, se diverte, reúne tudo. Ele também ajuda, a gente se exercita nas atividades. É legal, né, para eles fazerem esse retiro para fora. Tipo, é que nem na sala de aula, às vezes, tem mais professores junto. Isso é mais legal, tipo, para nós sermos diferentes, entendeu? A vontade era de se juntar a eles. Mas, quando crescemos, as brincadeiras ficam apenas na memória. Por isso, Carlos Drummond de Andrade dizia que há duas épocas na vida, infância e velhice, em que a felicidade está numa caixa de bombons. Futebol. Vitória sobre Atlético Paranaense coloca o Grêmio na luta por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. O Tricolor chegou aos 46 pontos após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense ontem à noite na Arena. A equipe ocupa a sétima posição, mas tem a mesma pontuação que o Fluminense. Só perde no saldo de gols. O Grêmio teve o domínio da partida, criou algumas oportunidades, mas não conseguiu ser efetivo nas conclusões. O gol da vitória só saiu no final do primeiro tempo. Aos 46 minutos, Edilson entrou na área e chutou forte. O goleiro Everton deu rebote. Pedro Rocha aproveitou e fez 1 a 0. Na segunda etapa, os gaúchos mantiveram a pressão sobre o Atlético, mas o segundo gol não saiu. No próximo domingo, a equipe joga contra o Santos na Vila Belmiro. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas enfrenta o Bahia esta noite em Salvador. A partida começa às 9h30 na Arena Fonte Nova. O Chavante está em oitavo, mas há uma vitória dos líderes... Desculpa. Mas o Vitória está nos líderes... Desculpa, vamos de novo. Mas há uma vitória dos líderes na segunda onda nacional. A gente vai ao intervalo e já volta. E no programa de hoje, a gente vai falar do projeto Fute do Bem, que há dois anos beneficia pessoas e entidades através do futebol. E quem está aqui com a gente é o criador dessa iniciativa, o Darlan. Tudo bem, Darlan? Prazer em te receber aqui. Tudo bom. Obrigado pela oportunidade. Que bom te receber. Darlan, como é que funciona o Fute do Bem? O Fute do Bem é um evento baseado em redes sociais. Então, as pessoas através das redes sociais participam. É um jogo de futebol entre amigos, entre novos amigos, entre pessoas que simplesmente querem ir participar de um choripã, comer, conversar com pessoas diferentes e ajudar o próximo. Então, a gente faz o futebol, a pessoa participa, ajuda e ainda tem a opção de levar as doações. E com que frequência acontece esse encontro? Tem uma quadra específica? São times fixos ou os jogadores, como tu falou, se inscrevem na rede social, mostram o interesse de participar, vão lá e se reúnem e batem bola? Eu acho que o grande lance do Fute do Bem é isso. A gente, normalmente, a gente faz na HD Farrapos pelo espaço. Como a gente não faz só futebol, tem o pessoal que fica em torno e são duas horas de jogo, normalmente quatro times. A gente fazia de 15 em 15 dias, agora, aliás, estamos fazendo de 15 em 15 e fazíamos antes toda semana. Então, a gente faz os quatro times, então o pessoal fica circulando, porque são jogos de 20 minutos. Então, tu joga 20 minutos, sai, come um churrasco, conversa com os amigos, toma uma cerveja, um refri e volta. E aí, a gente faz das 10 às meia-noite, normalmente. Tem dias que a gente tem feito mais cedo para experimentar, ver como é que o pessoal recebe melhor. E aí, a gente vai fazendo o caixa para conseguir fazer os eventos, as doações, tem a própria quentinha. Como é que acontece a dinâmica desses eventos? Vocês fazem um jogo, contabilizam o valor X no final da partida e aí, como é que vocês escolhem essas entidades que vão ser beneficiadas, elas que se inscrevem ou vocês que já determinam? É, na verdade, a gente não tem nenhuma forma fixa. Nós fazemos o evento e, conforme a necessidade vai aparecendo, então, muitas vezes as pessoas mandam para nós, ah, tal entidade precisa de leite, ah, precisam de roupas. E a gente encaminha, a gente procura, até porque a gente recebe muita roupa, muito alimento de doação. Se a gente puder colocar de novo no vídeo as imagens de uma ação que vocês fizeram, acho que foi na Páscoa. Foi. Darlan, conta um pouco para a gente como é que foi essa ação, foi para crianças? Associação do Maitá. Que legal. A gente tem lá, a gente ajuda muito eles. E aí, nós fizemos os kits, nós fizemos 160 kits, todos iguais para as crianças, colorido e tudo com o trabalho do futebol. Então, tu vai lá. Que legal. Esse que é legal, tem pessoas que não frequentam o futebol, não frequentam o churrasco, mas muitas vezes foram lá para entregar uma cesta básica, para entregar um cobertor. Então, o pessoal abraçou muito, assim, nessa campanha do Fute do Bem. Porque a gente não tem muito tempo para dedicar a uma coisa só. E é um futebol que a gente faz normal. Então, se qualquer grupo de amigo tem o futebol, tem a opção de fazer. Tu vai fazer um churrasco com teus amigos, ah, vão 30 amigos, cada um leva um litro de leite, já tem 30 litros. Exatamente, ou um dinheirinho a mais. Exatamente. Que poderia ser para uma cerveja, vai ser para um litro de leite. Exatamente, e aí tu consegue, daqui a pouco, uma creche perto de casa, tu já consegue ajudar. E para o final do ano agora? A gente está se encaminhando para o final do ano, Natal. Qual é a programação do Fute do Bem? Agora vem o nosso grande, vamos dizer, sonho, né? Que ano passado a gente já queria ter feito, é a Copa do Bem. Então, nós vamos fazer a Copa do Bem, que vai ser dia 19 do 11. Nas nossas redes sociais, que é Fute Mudo, que é Fute do Bem, tanto no Instagram, no Face e no Twitter, nós estamos divulgando, tem um formulário para inscrição. Ah, estão abertas as inscrições. Estão abertas as inscrições, exatamente. Não, o que é, aí que está. Não são times fechados. Tu não conhece ninguém, tu vai lá, te inscreve, são sorteios. Então, a ideia não é fazer um torneio competitivo. A ideia é juntar pessoas que queiram ajudar o próximo, confraternizar. Então, a inscrição é 30 reais para o jogo, mais um quilo de alimento, é importante, não pode esquecer o quilo de alimento, e 10 reais o choripã. Porque os três times que ficarem em primeiro, cada time vai ter uma entidade. e essa parcela do alimento arrecadado vai para essa entidade. Ok. Então, está dado o arrecadado. Essa é a finalidade. Os boleiros de plantão, ou até os meio enferrujados, os ex-boleiros, podem, através do site, das redes sociais, se inscrever para o Copa do Bem. E no site também, nós temos o site, e o nosso e-mail é footdobem, arroba gmail.com. Ok. Muito obrigada e parabéns por essa iniciativa. E a gente fica por aqui. Você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Um bom final de semana. E aí Tchau, tchau. Tchau.